oi estamos aqui em um vídeo de break story vamos pegar o maçã o cookie bora lá gente se inscreve no canal ative o sininho e a unica coisa que eu vou pedir para vocês fazerem agora é isso aqui uma coisa muito simples por favor façam isso aqui ó você pega e o que que você vai fazer você vai pegar e se inscrever no canal mas criando 10 ou 12 contas quantas contas você quiser para se inscrever se inscreve no canal dos outros youtubers se inscreve no meu porque o meu só tem coisa boa no meu só tem coisa boa ó gatinho morre socorro que esta e estou abrindo todas as gavetas mas eu quero o forno mercado deixa eu me diga onde que esta o mercado ah o bicho pegou tudo o bicho pegou tudo o bicho foi de noite é uma comida 10 reais só por mim ta tudo bem vai me esconder aqui eita um minuto para ver as noticia que diabos o legal isso aqui é ficar invidido fica invidido viu ninguém vai conseguir me ver que legal Cadê o cara da pizza? Eba, o cara da pizza de verdade Ainda bem que não foi aquele coisa Por favor, eu quero pegar A pizza grande Pizza grande Peguei Uhul Eu quero marcar minha cama O que aconteceu com a luz, minha gente? Ah, tá faltando luz Deu blackout Só a TV que ilumina Como assim? Ou gente Deixa nos comentários Como é Que faz o treco Acontecer Se tem treco Se tem um treco do treco Isso é muito estranho Skip, velho Skip Bleh Vou pegar isso aqui do lado Pode ir dormir, né? Laura, garoto. Dormir para a cama. Cama. Tá dizendo cama. Que estranho. Que estranho, velho. Assim, ó. Eu tô dormindo. Zerequido. Zerequido. Ai, não. Oh, meu Deus. Oi. Tô sendo apanhado. Eu vou morrer. Não. Não, não. Isso. Isso, menina. Mata. Isso. Eu quero botar madeira na casa. Chatanta. Chatança, velho. Bora, logo. Abriu. Cadê? Ah, tá aqui. E aí, eu vou botar em casa. Ah. Cadê? Cadê? Ô gente! O gato quer pular pela janela Tá, tá bom, já sei De o kit Tá, bora 3, 2, 1 Bó Aqui 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 Pronto, isso, bora olnir tem alguma arma hmm Anderson baston Tá mas isso aqui vão twenties tem isso aqui isso aqui isso aqui isso Aqui A senha está em algum lugar. Tá, vou pegar uma maçã. Vou pegar uma maçã. Que estranho. Agora bora. Agora está tudo brancado. Vamos lá. E aí? Estou gravando um chão. Hum. Acabou a luz. Oi. Cadê? Estou ali. Estou ali. Bora. Vou dormir. Bora ir dormir. Ai. Não trancaram direito. Acho que não. Tá, não sei. Bora dormir. Para pegar meu ursinho. Não. Não. Não pode morrer. O pau. Não. Mate eles. Não... Não. Não tem carvalho. Não tem carvalho. Não tem carvalho. Não tem carvalho. Bom. Vai se amad觀. Isso agora é melhor. E isso aqui está rando. Que ba yêuas. Eu não havia um abraço. O que é isso? Vai! O Buzzi manto O manto Hum! Escolhi Pronto Não parei Ficar em difícil Pronto Meu Deus Que pacham? Que pacham? Que pacham? Essa mina está com uma escada nas costas Que estranho Meu Eu perdi vida Eu perdi vida Tava usando água Ah! O gatinho veio Eba! Aí NÃO Que pacham Tem uma escada Que pacham Era uma escada Vá! Que pacham Agora E aí É Eu perdi vida Não, não, corre, gente. Agora é sério. Eu quero... Eu preciso comer uma maçã. Um biscoito. Ô, minha gente. Ai, isso... É o que a gente lá faz. Comando tudo que eu tenho. Come, tome. Come, come tudo que tem. Come, come tudo que tem. Pronto. Agora vem e fica invisível. Pronto. Onde está vivendo? Eu preciso ajudar. Ah. Hum. Não. Não. Oh. Eu perdi. Ah. A coisa ali é algo que eu posso fazer. O que a gente pode fazer? Eu perdi. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal que vocês vão fazer todas as notificações. E tchau. Bom Natal para vocês. E bom Ano Novo que a gente está em 2020. Se você está vendo esse vídeo de 2022. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.